Música 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 1, 2, 3, 4 Música 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 Tchau, tchau, tchau Ai, não vem, né? Ai, não vem, né? Oh, chachá Música 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 O que é isso aí? A CIDADE NO BRASIL 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 O que era isso é uma moda, eu sei que vai ser o godão Ai, na Chico! Chegamos uma mofa curta, xaxela da vazut Se que não me amou, fã cor, aça se bela a pãzor Que aça é o meu e, eu não me abastei Que aça é o meu e, eu não me abastei Música 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 Não fiquem gâncim, de lá de zanar em veni Naçule, não fiquem gâncim, de lá de zanar em veni Fale-me până a puzumar, dê-o fac e jala mutar Naçule, te-ai românești să le dai, te-ai românești Suntre as canaço Mă trăina Exact ca o floare, să plantească și-n o are Mă trăinaatz ca o floare, să plantească și-n o are Mă găgrabă la puzunar, dê-o fac e jala mutar Ai de escoa, de novo a esta, que filtrează cavela. Muzica de intro 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIN yummy CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Bunauzeara! Música 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 Um, vamos lá. E aí. Atenção! Os anos. Para o Maristu Calinou. Para o Nicoleta. Para o Peter Bonançoanu. Em parabéns. Para a presidência. E para a noção. Atenção! Para a equipe trajetória nação do 2015. Luz! Luz! Ainda! Ainda! Ia te escute! Asta-i não luta caopest, não luta como o dominez. Asta-i não luta caopest, não luta como o dominez! Cãntea ropa推 te dar dar atunci, e, o caritus va zan, cãntea ropa推 te dar crucial Asta-i não luta capla text揀 Asta-i não luta caopest, E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Te-ar fi după tine, dacă s-ar putea, din suflet te spun, unii mați-aș da Te-ar fi după tine, dacă s-ar putea, din suflet te spun, unii mați-aș da Și nu mi-ar fi de jos î, vaig să-ți mulțumesc, unii cam tine, ce mult iubesc Iba, iba, iba-i, ba, se pot dacă are vreo navuratat Iba, 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 iba-ba, se pot dacă are vreo navuratat Música Música Aida! Vire, 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 vire! Te vreo sa canai, ai um nejo de-o pra se ma mori Mora sa-l te vreo, te vreo sa ma nai Ai um nejo de-o pra se ma mori Mora sa-l te vreo sa canai, ai um nejo de-o pra se ma mori Mora sa-l te vreo sa canai, avra sa canai, ai um nejo de la timp Ce mor te imbesc, ci nu ar fi deajunz in spate sa-l putumesc Mora sa canai, ai um nejo de-o pra se ma mori Sa bori daca are Vreo naguretat Iba, Iba, Iba iba, Iba iba, Iba ba Sa bori daca are? Si ma estreee.. Cotte共 sir, voi Aoração, aora luma, e a cidade de Número 1 na estufa e de Número 1 Aica Líne, ropa, ropa Aica Líne, ropa, ropa Aica Líne, ropa, ropa Aica Líne O que é o Senhor, que a gente não é doce O Senhor, que a gente não é doce O Senhor, que a gente não é doce